A cena começa com Narcena lutando contra monstros no labirinto, derrotando-os facilmente, mesmo quando um a ataca por trás. Laust elogia, mas quando seu estômago ronca de fome, ele brinca sobre seu limite. Envergonhada, Narcena concorda em parar para almoçar. Enquanto comem o lanche preparado, Laust se surpreende com o banquete. Narcena explica que Mary, a estalajadeira, lhe deu a comida, dizendo que ela precisava terminar o que o amiguinho deles não conseguiu. Laust então fala sobre Aydra, um monstro poderoso, venenoso, com escamas que repelem ataques físicos e mágicos básicos. Narcena se preocupa com Mary, que está enfrentando Aydra. Laust tranquiliza, explicando que existem métodos para lidar com ela, como um antídoto especial para o veneno. Narcena lembra que Lyra disse que eles não compraram o antídoto, confiando na magia de desintoxicação de Lyra. Apesar disso, Laust assegura que o grupo Espada Relâmpago é competente. Após o almoço, eles retomam suas aventuras. Narcena sugere irem aos pantanos, cansada do labirinto, e Laust concorda, embora surpreso. Paralelamente, Anson e seu grupo enfrentam Aydra. Anson consegue ferir uma das cabeças, e Sieg fere outra, mas hesita em finalizar o ataque, desejando o título de o matador de Aydras ou para si. Anson, impulsivo, avança, mas sua estratégia falha. Enquanto Lyra cura Sheila, elas comentam sobre a imprudência de Anson. A Aydra lança uma pedra com a cauda, atingindo Mary deixando-a inconsciente. Uma fumaça negra de medo emana de Mary, que Aydra começa a absorver, iniciando uma mutação. Lyra explica que monstros podem mutar ao absorver grande quantidade de mana, aumentando drasticamente suas habilidades. A Aydra se transforma, tornando-se ainda mais poderosa. Sieg pede a Lyra que cuide de Mary. Enquanto ele tenta conter a situação, Anson se recusa a recuar, decidido a colher os frutos de seus esforços. Ao atacar, sua espada quebra contra Aydra. Quando a criatura está prestes a atacá-lo, Laust chega a tempo de salvá-lo. Juntos, Laust, Sieg e Narcena atacam Aydra, mas causam pouco dano. Sieg instrui Laust a verificar Mary, que não está bem. Lyra explica que sua magia de cura não funciona em Mary por ela ser feiticeira e resistente à magia. Laust então sobrepõe várias camadas de cura, surpreendendo Lyra. Mary desperta brevemente e volta a dormir. A Aydra parece focar em Laust. Narcena insiste em ajudar, e Laust permite, pedindo que ela seja cuidadosa. Sieg instrui os outros a não se aproximarem. Durante a batalha, Narcena é lançada ao ar pela Aydra, caindo inconsciente. Laust percebe que Aydra deseja um duelo. Sheila se espanta com a inteligência do monstro, e Lyra confirma que monstros mutados possuem inteligência avançada. Laust enfrenta Aydra sozinho, mas é derrotado. Enquanto tenta se levantar, uma aura azul envolve seu corpo, surpreendendo a todos. Ele cresce um chifre e, com incrível poder, fatia Aydra, derrotando-a. Em seguida, desmaia. Laust acorda com Narcena ao seu lado, aliviado por ela estar bem. Lyra menciona que trouxe um antídoto previamente. Embora caro, Mary ainda dorme, mas está fora de perigo. Lyra pergunta a Laust sobre sua forma estranha durante a luta, mas ele não se lembra. Anson elogia Laust, querendo que ele se junte ao grupo para enfrentar monstros mais fortes. Laust recusa, mas Anson insiste, propondo dividir as recompensas. Ele desconsidera Narcena e Mary, sugerindo vender Mary a nobres pervertidos, já que ela está inconsciente. Indignado, Laust está prestes a reagir, mas Narcena dá um soco em Anson. Anson ameaça denunciá-la à guilda por atacar outro aventureiro, mas os outros fingem não ter visto nada. Sheila apoia Anson, mas se ele intervém, mencionando ter ouvido planos de tráfico humano, um crime grave. Ele revela ser um aventureiro direto da guilda da Cidade Real, com autoridade para regular outros aventureiros. Na guilda, Misty, a recepcionista, explica que Anson e Sheila serão expulsos e possivelmente presos. Anson argumenta que apenas falaram sobre isso, mas Misty ressalta que a lei é clara. Anson e Sheila começam a culpar um ao outro. Laust pede a Sig que os perdoe, acreditando que eles podem mudar. Anson e Sheila, ouvindo isso, se arrependem de suas ações. Sig concorda em dar outra chance, mas instrui que deixem a cidade. Misty questiona a decisão, mas Sig planeja ficar para monitorar a situação. Mais tarde, Sig conversa com Lyra na estalagem, explicando que suspeita que as mutações dos monstros estejam relacionadas à guilda local. Ele pede que Lyra forme um grupo com ele para investigar. Ela concorda, com a condição de que Mary também participe. Sig aceita, reconhecendo que precisará de ajuda adicional e que é prudente manter Laust sob observação.